O que é o aprendimento desde o básico? O que é o aprendimento desde o básico? O que é o aprendimento desde o básico? Aliás, quando o atendimento encanta, você não precisa vender o cliente, compra! E aí minha filha que estava maravilhada, minha filha viveu aquela experiência, vê a lojinha, aquele tanto de produto, olha no meu olho, arregala o olho e diz, pai, quanta coisa! Pelo tamanho do olho eu pensei, o dinheiro não vai dar! Aí eu tento arrumar um defeito, falei, filho, mas pensa, se cada lojinha você entrar e comprar um brinquedo, imagina o peso que isso aí vai estar à noite! Aparecia um funcionário da Disney e falou, não se preocupa papai, coloca o nome e eu deixo lá na saída! Matou o meu argumento, gente! Tem gente que dá até para faturar mais com algumas dicas de quem entende do assunto! Estamos aqui com o Eric Pena, consultor de empresa. Pode sentar lá, João Vitor, para mim, por favor? Isso! Bom, e o Eric, ele é super especialista, eu acho que ele pode dar para a gente aí o caminho das pedras, né? De como faturar mais com os teus bolos, que são lindos eles são! Fidelização, é legal, né gente? Porque o Eric já sai falando, eu já estou aqui a retranca e ele já sai falando! Fidelização! Fidelização, a gente tem que cuidar dos nossos clientes e estar sempre próximos! Ah, o que é fácil, qualquer um faz! Difícil, somente para os verdadeiros campeões! Fidelização, a gente tem que cuidar dos nossos clientes e estar sempre próximos!